Estamos de volta com mais um videozinho aqui no canal Ficina 3K Autozone, faça você mesmo E no videozinho de hoje, eu vou estar fazendo para vocês a prateleira de pallet Dando continuidade ao nosso painel, como eu disse para vocês O painel já ficou praticamente pronto, agora a gente precisa só de uma prateleira Para estar colocando videogame ou DVD aqui na parte de baixo Vamos dar início ao projeto? Bom galera, o projetinho de hoje, a gente vai precisar de pouco material Nós temos duas tacinhas de madeira, pode ser de pallet mesmo Eu escolhi uma um pouquinho mais grossa, mas se vocês tiverem, pode ser riquinho de pallet mesmo tranquilo Com tamanho de 28 cm E temos também 4 réguas de pallet com tamanho de 50 cm O processo aqui, eu já deixei cortado para adiantar Mas para começar, o que a gente vai fazer? Eu vou estar dando um acabamento arredondado na ponta daqui, na ponta dessas peças Que elas vão ser a base da prateleira Aquele velho esqueminha que eu ensinei para vocês Já usei em vários vídeos Pego uma lata, uma superfície arredondada E coloco para fazer o desenho Como vocês podem ver, eu arrisquei E depois vamos entrar para o atitutivo E depois vamos entrar pela ponta dessas peças de hoje, eu vou estar fazendo uma montagem da peça primeiro, depois eu dou uma lixa e uma capixada legal no acabamento. Vai ser igual ao painel mesmo, vai ser lixado e indemnizado. Mas, como eu sempre digo a vocês, em relação a cores, essa coisa toda, fica a critério de vocês, tá? Eu vou começar a aprafusar aqui, não vou botar a peça muito na borda, porque no acabamento final da parte de cima da prateleira, eu também vou estar dando uma redondada nas esquinas dela, aí pode prejudicar depois na hora de cortar, tá bom? Eu vou estar aprafusando ela bem na borda aqui, ó. Vou botar um aprafuso só, por enquanto, como vocês podem ver, na borda, e que depois vai entrar uma das lixas aqui atrás. A madeira de baixa meia dura. E aí, como vocês podem ver, vou botar para afusar na outra aqui também, logo. Vou mentir aqui certinho, ver se essa aqui ficou. em 6 centímetros. Vou botar essa aqui também em 6. Como vocês sabem, nos meus vídeos eu não projeto nada antes. Eu só tenho uma ideia, ou tive a ideia de algum lugar que já ia ser tudo na hora. Então, tem que ser tudo calculado na hora mesmo. E aí, galera, como vocês podem ver, começamos aqui o projeto. Eu vou estar dando uma paradinha agora, vou parafusar o resto da espécie e já volto para mostrar para vocês como ficou. Como eu disse para vocês, está aqui a espécie parafusada. Não tem muito segredo. Apenas que a parte de trás tem que bater certinho, porque a gente vai estar pegando o tarifo aqui, como eu disse para vocês, para servir de base. E agora, eu vou estar desenhando aqui a quina, para a gente poder estar matando ela aqui, carregar o tarifo aqui, carregar o tarifo aqui. Carregando o tarifo aqui, carregar o tarifo aqui. Carregando o tarifo aqui, carregar o tarifo aqui. Não tem muito segredo. Tiro o gordo, desfoto. Vamos cortar. Olha aí. Como ficou? Legalzinho, redondadinho. Eu sei que é um acabamento que eu sempre uso, mas como vocês sabem, eu não sou profissional da área, então eu trabalho com o que tem, né? E agora, para finalizar a montagem, a gente vai estar parafusando essa riquinha aqui atrás, que ela vai servir de base para a gente estar fixando a nossa prateleira lá no painel. Também não tem muito erro. Você vai estar parafusando aqui. Pode parafusar direto um pouquinho. Parafuse direto um pouquinho de trás mesmo, né? De preferência, coloque mais no parafuso, né? Porque... Nunca se sabe que o seu objeto que você vai colocar pode ser mais pesado, ou mais leve do que o meu. Então é melhor você prevenir do que remediar, com certeza. que é claro! Queje. 24v 25g Bom, tá aí galera, dá pra vocês terem uma ideia? Vou mostrar pra vocês aqui como vai ficar. É mais ou menos esse aqui. Agora eu vou dar uma paradinha, aí vou estar lixando, invernizando e já vou voltar com ele instalado no lugar, pra vocês verem no estado final. Galera, até agora o estado final como vocês podem ver. E eu vou estar com vocês, eu estou muito satisfeito, botei aqui o videogame, a platina, como vocês podem ver, as medidas dela foram projetadas pra caber o Playstation, ou até mesmo no DVD, eu tenho um romzinho ali, pode ser colocado, cabe certinho aqui perfeitamente. A fixação eu fiz por baixo, não sei se vocês podem reparar aqui, o parafuso, eu usei 3 parafusos, um em cada ponta e um no meio. Entendeu? E como o videogame não está ligado nos fios, mas como vocês podem ver, eu botei ele aparelhado com o furo, que aí vai passar os fios e não vai aparecer nada, vai ficar dessa forma depois de prontinho funcionando. E é isso aí galera. No começo, não sei se vocês repararam, mas o primeiro comentário que eu tive nesse painel do Palette foi muito negativo, às vezes acontece mesmo, eu tenho alguns comentários negativos, não tem como a gente fugir disso, mas sou o primeiro, realmente. Mas eu não ligo muito, o meu negócio é que eu gosto mesmo de fazer as coisas. O intuito do canal está passando para vocês que dá para ser feito de uma forma mais fácil possível. Como vocês sabem, a maioria das coisas que eu fiz no canal, eu mesmo inventei, eu apenas pesquisei, vi e pensei como fazer, porque geralmente você acha as fotos no site, essa coisa toda. Aí eu só penso em como fazer e boto em prática e mostro aqui para vocês. Quem gostou, deixe o like para ajudar o nosso canal a estar crescendo cada dia mais, se inscreva no nosso canal para acompanhar os novos vídeos e até a próxima.